Fiquei no parque da cidade aqui, ó, fuga louca, ó, as motinhas ali, ó, dos caras na moto roubada aí, ó Ó lá, ó, fuga muito louca Parque da cidade aqui, inflamado de polícia Ó, um só meio, ó O cara caiu dentro do mato aqui, parece que tem um baleado E o outro caiu dentro do rio, hein Ah, eles tão lá no rio Tão no rio Mas pegou um tiro em algum, não? Acho que acertamos, ó Polícia aqui, ó, e os homens aí, ó Tem um acertado, um baleado Parque da cidade aqui, ó Ó os homens, ó o goi, menino Tchuuu Tá lá dentro do rio, ó Tá lá dentro do rio, ó Tá lá dentro do rio, ó Tá lá dentro do rio Pode descer aqui direto Tá aqui direto, ó Tem dois, dois baleados, tá lá dentro do rio, hein Parque da cidade Parque da cidade aqui, ó Fuga, menino Tem dois baleados